Eu estou aqui com o André da BR Condos. André, fala um pouquinho para nós da BR Condos, o que os síndicos podem esperar da tua empresa, você que é um franqueado da rede. Isso, nós somos a unidade da Total Pé e da Brigadeira Luiz Antônio no Jardim Paulista. E o síndico pode esperar uma parceria muito forte, principalmente na questão da transparência. Então, o nosso pilar principal é a transparência. Então, todos os moradores, síndico, grupo de gestor, podem acompanhar o condomínio em tempo real, visualizando todos os documentos, pagamentos, comprovantes de pagamento, fluxo de caixa, receita, sempre em tempo real. Então, isso cria muita credibilidade na gestão, tanto para nós, como administrador, quanto para os síndicos, que conseguem evidenciar para os moradores a eficiência na gestão. Todos os moradores conseguem acompanhar a gestão online, é isso? É um facilitador, na verdade, até para controlar o síndico. Exatamente. Então, os moradores conseguem saber exatamente o que está acontecendo no condomínio na parte financeira, tanto nas receitas quanto nas despesas. Ou seja, a administradora está trabalhando corretamente com o meu recurso, o síndico está fazendo a contratação correta, Então, os moradores conseguem fazer esse acompanhamento. Por quê? Todo documento, obrigatoriamente, vai ser digitalizado no sistema. Então, você consegue ver a nota fiscal, o boleto, às vezes até um e-mail falando sobre aquele assunto. Então, isso se torna um critério de avaliação muito rica.